Jó Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus do amor Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Já como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem mesmo por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que vai fazer O que vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Em nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Deus me deu Deus tomou Bendito seja Em nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor